Oi feras, nós estamos com mais comentários de biologia e você fera CBV, nós já comentamos que vocês hoje começaram com o pé direito na parte de biologia e estamos voltando com outros aspectos da parte de biologia de ciências naturais de hoje. O Andrei, com relação a alma da biologia, realmente a biologia enquanto ciência, ela foi contemplada especificamente na prova de hoje? O professor foi, a gente teve, por exemplo, a gente pode citar uma questão que fala muito da biologia para a gente, da origem da vida, voltou a aparecer a origem da vida com aquela questão tradicionalmente biológica, falando do conteúdo, do conceito mesmo da origem da vida, quando falou disso. A gente também teve uma questão muito boa também, a questão da ecologia, uma questão que ele usou, a questão 46, eu acho, das provas, ela teve exatamente uma figura muito boa, foi uma análise muito boa. É que, assim, para nós, professores de biologia, nós ficamos muito felizes quando a gente viu exatamente essa questão, porque realmente contemplou tudo o que a gente trabalhou ao longo do ano com o esfera CBV. Ô João, e com relação à parte gráfica, iconográfica da prova, vem em bom nível ou você acha que poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor. Biologia é uma ciência onde você pode explorar muita parte de imagem, a parte gráfica, você tem muita coisa que você pode realmente explorar e nessa parte a prova ficou a desejar. É interessante que em outras disciplinas também, isso foi comentado aqui no nosso CBV Plantão Enem. Notamos também que a parte de texto ficou assim também a desejar, porque antigamente o Enem tinha outro perfil. Quer dizer, foi conteúdo mesmo? Foi conteúdo mesmo, conteúdo mesmo. Nível da prova mais para cima? Mais para cima. Isso, com certeza, pelo fato de muitas instituições de ensino superior, aquelas lá do alto escalão, não é? De conhecimento, estão adotando o Enem como elemento de classificação, não é? Então, acho que isso fez com que o nível da prova subisse. É um privilégio para aquele aluno que acredita, que estuda, que está lá no seu dia a dia valorizando a ciência como um todo. Então, eu acho que aquele fera que tem esse caminho, ele hoje começou realmente com o pé direito. É aquela história de só assistir televisão que faz prova do Enem, acabou hoje. Isso não existe, né? Só assistir repórter e acabou hoje. Se liguem, hein? Não tem mais essa história de Enem é aquela coisa geral, romântica, como gostam de dizer alguns professores. Havia muito romantismo na prova do Enem, agora não. É pé no chão, certo? E cabeça fria. Trabalho. Até já.